É verdade que esse período de isolamento social dá mais fome? Qual pode ser a causa, além do estresse? A fome excessiva pode ter outras causas. Como você pode fazer pra não engordar tanto em períodos de estresse, preocupação? Como você pode fazer pra manter seu peso? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo agora. Então antes de começar o conteúdo, se inscreve no nosso canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o teu like e vai lá compartilhando esse vídeo com todos os grupos de WhatsApp. Principalmente com aquelas pessoas que estão se queixando que durante esse período de pandemia estão engordando. Então, bora pro conteúdo do vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que saudade, estresse, ansiedade, melancolia, preocupação, todos esses são sentimentos tóxicos que muitas vezes estão ligados à alimentação, estão ligados à comida. Bom, por que isso acontece? Existe uma coisa chamada ancoragem. Muitas vezes você liga, a ancoragem é ligar um desses sentimentos, ou melhor, como você resolve esses sentimentos lá na infância. Deixa eu te dar um exemplo, pra ficar bem claro. Você é uma criança pequenininha, você tem lá seus 5 anos, e o teu pai viaja. O teu pai viaja e você fica em casa chorando. Ah, papai vai viajar, papai vai viajar. Com saudade, chora à noite. Quando teu pai volta de viagem, o que é que ele traz? Ele não traz brócolis. Ele não traz tomate. Ele não traz uma crepioca fit de frango, não. Ele traz um chocolate. Ele traz uma comida doce. E aí você liga, você ancora a resolução daquela saudade, daquela tristeza, daquela melancolia ao doce. E você começa a entender de forma inconsciente que doce é bom pra diminuir aquele aperto no peito. E qual é o problema disso? O problema disso é que quando você cresce, você continua, quando está em momentos de solidão, de tristeza, como esse agora que a gente tá passando, da pandemia, você começa a buscar essa felicidade, esse preenchimento de vazio nos doces. E em outras situações também ocorre, por exemplo, na infância você tá lá e aí você tá estressado, chorando, tá nervoso, aí tua mãe te dá um salgadinho, né? Você tá chorando, toma menino, vai comer isso aqui. Aí você toma um salgadinho e você se aquieta. Então quando você cresce, você um belo dia tá estressado no trabalho, você tá nervoso, você tá ansioso, aí você vai buscar o quê? Batata frita. Você vai buscar um salgado pra ajeitar esse estresse. E o grande problema é que o estresse, como esse que a maior parte de nós está passando no momento atual, que é um momento difícil, esse estresse aumenta a liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio é fabricado pelo nosso corpo pra que a gente lute, pra que a gente lute ou a gente fuga. É um hormônio necessário pra nossa sobrevivência. O grande problema é se você libera esse hormônio todo dia em grandes quantidades. Quando você libera o cortisol todo dia em altas concentrações, em horários que ele não deveria ser liberado, principalmente à noite, que é o período que você começa a ver rede social, notícia ruim, o que é que acontece? Você vai cansar a sua glândula adrenal. E se isso é feito todo dia por um longo período, você vai entrar no que a gente chama de fadiga adrenal. Sua glândula adrenal cansa. E a fadiga adrenal leva a menor produção de hormônios que equilibram os sais do organismo. Tô falando de uma forma bem simples. Então o organismo estressado, ele tem um problema de falta de sódio. Então falta sódio. Só que você entende que tá faltando sal. Mas você não vai procurar o sal rosa pra tomar com água. Não, você vai pegar a fritura, salgado. Por isso que pessoas estressadas buscam sal. Já pessoas que têm uma tendência maior à depressão, à melancolia, à tristeza, buscam mais doce. Por isso que mulheres que estão na TPM, mulheres depressivas, buscam mais chocolate. Pessoas que passam por desilusão amorosa, que estão em casa e comem o quê? Sorvete na frente da televisão. Então você não quer o sorvete. Você quer sanar as emoções tóxicas. Mas a primeira coisa é você ter consciência disso. Quando você tem consciência disso, quando você traz à tona, você começa a melhorar tudo isso. O grande problema é que o açúcar é a forma mais viciante e mais rápida de você conseguir produzir serotonina no seu cérebro. Ela te dá uma euforia que é muito passageira. Parecido com a cocaína. E aí você já já cai de novo o nível de energia e precisa de mais. Agora existe alguma forma de controlar essa fome compulsiva? Bom, existem várias formas. A primeira delas é a terapia. A terapia precisa você fazer pra você encontrar de onde vem essas questões emocionais. Segunda coisa é se ocupar. Então arrumar o que fazer. Nem que seja uma trouxa de roupa pra você lavar. Não dá pra se passar o tempo todo em casa vendo rede social. Conversando com o WhatsApp. Não dá. Então arrumar o que fazer. Mente ocupada é uma mente que não pensa em açúcar. Mente vazia. É a oficina do carboidrato. Então fuja de falta de o que fazer. Outra coisa que você deve fazer é se exercitar. Quando você se exercita, você aumenta a produção de serotonina, dopamina, hormônios do prazer. E você começa a não precisar tanto de comida pra ser feliz. Você pode também começar a se alimentar com gorduras boas que te dão mais saciedade, como abacate, castanhas, oleaginosas, castanho do Pará, castanho de caju, nozes, tudo isso, azeite de oliva. Tudo isso vai fazer você se sentir uma pessoa mais nutrida, mais bem nutrida e mais saciada. Use água com limão todos os dias. Um litro de água com um limão espremido. E vá bebendo durante o dia. Comece a usar chás, como esse que eu tô usando aqui agora. Chá de hibisco com canela. Esses chás vão ajudar a você ficar também mais satisfeito, a queimar caloria, a enxugar teu corpo e fazer com que você não tenha tanta fome. A canela faz você ter mais saciedade por mais tempo. Use o vinagre de maçã duas vezes ao dia, uma colher de sopa antes das refeições. Você vai ter mais saciedade também. Vai controlar os picos de insulina. Veja a possibilidade de um profissional passar pra você um suplemento chamado 5-Hidrox-Triptofano, que vai ajudar a produzir serotonina no teu corpo e você vai se sentir mais feliz. O Psyllium também é outro suplemento que ele aumenta 20 vezes no teu estômago, te dá mais saciedade e sai do teu intestino como esponja, levando uma parte dos alimentos que você come. Então você não vai engordar tanto, mesmo comendo um pouco mais. O Picolinato de Cromo é outro suplemento que é muito importante pra diminuir a compulsão por doce, melhorar o metabolismo da insulina também. O Gaba, que é o ácido gama-aminobutírico, ajuda a te acalmar, te tranquilizar. Esse é o mesmo tomo. Conversa com um profissional sobre isso. Nós temos vários vídeos falando sobre cada um desses suplementos que eu tô falando. Procure um profissional competente e confiável no mundo da hipnose. A hipnose ajuda muito a tirar essa necessidade de comer demais. Meditação. Crie o hábito de meditar todos os dias. Você vai acalmar a sua mente. E, em último caso, pode ser que seja necessário você fazer uma medicação psiquiátrica. Se você tá comendo demais, engordando demais, com gastrite, dor de cabeça, dor no corpo, você tá precisando talvez de um medicamento pra te dar um empurrão inicial. Não tenha preconceito quanto a isso, desde que seja passado por um profissional competente. Você diz aí, em alguma dica em relação ao estresse? Tem sim. Primeiro, não querer controlar o mundo inteiro. Controlar tudo. Segundo, mais uma vez, meditação. Terceiro, ioga. Quarto, ter uma organização da agenda. Talvez um profissional da área de coaching possa te ajudar nisso. Mais uma vez, o Gaba. A chlorela é o seu unicelular que pode te ajudar a fazer o detox, a melhorar a ansiedade. Eliminar coisas ruins da vida, não sei. Talvez você saiba o que é o emprego. Eliminar uma empresa, eliminar um casamento, eliminar uma amizade tóxica, eliminar alguma responsabilidade que você tá tendo na sua vida, que tá te causando peso. Pra diminuir o estresse também, um copo d'água com uma colherinha de café de sal rosa. Toma de manhã ao acordar. Isso vai te ajudar a melhorar os teus níveis de estresse. Porque você vai melhorar o teu equilíbrio de sódio e potássio no teu corpo. Faça um exame chamado curva de cortisol basal, pra você saber qual a tua taxa de cortisol ao acordar, cortisol ao dormir. O ideal é que nossos níveis de cortisol estejam bem altos pela manhã, e que eles vão caindo com o passar do dia, justamente pra você dormir à noite. Daiane, que outra suplementação você poderia sugerir pras pessoas começarem a usar, desde que com a orientação de um nutricionista, ou de um médico, ou dos dois de preferência? Então, além do GABA e da clorela, vitamina D, vitamina C, o zinco, o cobre, o gengibre, ajuda a aumentar o metabolismo e é anti-inflamatório. Então, tem muita coisa que você precisa fazer, mas basicamente, se você tá comendo demais, a única coisa que você não pode ficar fazendo é não fazendo nada. E só se olhando no espelho, ou muitas vezes sem nem se olhar, ah, como eu tô gordo! E ainda fazendo piadinha de você mesmo. É tudo que você não precisa. Então, arregace as mangas, olhe pra sua vida, o que é que eu tenho que fazer? Tem alguma coisa que eu preciso resolver no passado? Vai junto com um psicólogo e começa a traçar um caminho pra você ser saudável. Porque agora essa pandemia tá abrindo nossos olhos e mostrando que o maior valor pra nossa vida é a saúde. E não glamour, dinheiro, fama, nada disso. Escreve aqui nos comentários e me diz, como é que tá o teu corpo, como é que tá a tua saúde nesse período de pandemia? Escreve aqui nos comentários e viva com saúde, viva com paixão, com Deus do coração. E se você puder, assina a nossa revista mensal, Viva com Saúde. E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu, gente! E o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí E aí E aí E assim ficou pronto.